De onde estou, eu não distingo bem Se é lago ou mar, quem imaginaria tantos azuis Que o rio traz no entardecer Pra quem me vê, eu posso ser Um João, ninguém Que habita um desses barracões Vivendo por um triz De um abismo feito os corações A esperar que essa cidade deixe O seu amor voltar Pra adormecer Quando encostas em mim Vim pra lhe dizer Que mesmo se chover E a terra deslizar E eu me equilibrar Que nesse mesmo rio de espero E outro entardecer Talvez eu seja mais feliz E outro entardecer A esperar Que essa cidade deixe O seu amor voltar Pra adormecer Quando encostas em mim Vim pra lhe dizer Vim pra lhe dizer Que mesmo se chover E a terra deslizar E eu me equilibrar Que nesse mesmo rio de espero Que nesse mesmo rio de espero E outro entardecer Talvez eu seja mais feliz E outro entardecer Talvez eu seja mais feliz Vim pra lhe dizer Vim pra lhe dizer Vim pra lhe dizer